Olá, galera do YouTube, eu sou o Jamais, meu nome se chama Lidinho e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Rotary Wave E vou fazer um guia básico aqui pra vocês, com tudo que você precisa saber do básico do jogo, assim, né Pra ajudar, porque eu vejo as vezes que tem uma galera meio perdida no jogo Então, vamos lá, então Vamos lá, eu vou fazer bem mastigadinho pra vocês entenderem, né Daí qualquer pessoa entende, mesmo se for mais novo, né, etc, né Ou se for novato em jogo de gacha, né Então, começando pela coisa mais importante em jogo de gacha Você precisa fazer as coisas que resetam no jogo logo Porque reseta, né, entendendo Então, a primeira coisa que você precisa fazer, com certeza, é fazer as quests diárias do jogo Tá vendo aqui, ó, essa aqui é as quests diárias do jogo Então, você precisa fazer as quests diárias do jogo Jim, sou novo no jogo, isso aí não abriu pra mim Como que abre essas cacetas tudo aí, que no seu tem uma montanha de coisa aberta e no meu não tem É só você fazer duas coisas Primeiramente, você precisa passar de level, ou de mundo Pera aí Tá, então você precisa passar de level de mundo, tá É... level da sua conta, na verdade, né Mas daí já automaticamente passa de level de mundo também Tá, então esse é o level da sua conta, tá Olha lá, o Union Level A cada 10 níveis que você passa Vai dando uma aumentada no level de mundo, tá Daí, quando você chega aqui no nível 20, 40 e 60 Você faz uma quest de ascensão, que daí deixa os inimigos do seu mundo mais difíceis, tá Você pode fazer tranquilo essa quest, porque se caso tiver difícil, você pode clicar aqui, ó Que daí diminui a dificuldade do seu mundo Se caso você estiver apanhando em uma dificuldade maior, entendeu Mas é basicamente isso, você tem que upar o level da sua conta Que daí vai começar a aparecer as coisinhas lá E você também precisa fazer a quest da história do jogo, tá Vai ter uma quest aqui dourada, essa verde aqui é outra coisa, tá E aqui os azuis são side quests Você vai ter que fazer uma quest aqui que é dourada Vai estar aqui no topo aqui E ela libera outras coisas do jogo, né Vai liberando o personagem com o novo elemento e outras coisas, né Então faça a história e upe e leva a sua conta Que vai liberar os conteúdos do jogo, tá Daí você começa a fazer já as diárias do jogo, tá Que é importantíssimo, porque dá dinheiro Dei de gacha e também te dá É uma muita exp também Pra upar a sua conta, né Esse aqui é a Union XP, é pra upar a sua conta, né Então é importante você fazer rápido, tá As quest diárias Outra coisa que é importante você fazer É gastar a sua estamina no jogo Como que a estamina vai regenerando com o tempo Então gaste o mais rápido possível Que não tem problema que vai regenerar de qualquer forma, entendeu Então gaste logo a sua estamina Porque quando você gasta a estamina Você ganha XP de mundo também, né Então Acho que as primeiras coisas que você vai liberar no jogo É esse daqui, tá Que é o coisinha pra você upar a personagem Upar a arma E dinheirinho normal, entendeu Então você começa farmando esse negócio aqui Qualquer um desses aqui que tá bom Na verdade o XP de personagem e arma É melhorzinho pra você farmar, né Então começa a formar qualquer coisinha aqui Que da XP também ele leva de conta Tá vendo aqui, ó Então gaste sua estamina sempre, tá Em qualquer coisa que você achar Conforme você for progredindo no jogo Começa a ter umas coisas mais importantes Pra você farmar Tipo esses coisinhas aqui Que são negócio para material de skill, tá Pra você upar as skills dos seus personagens Isso é muito importante Jim, mas eu não sei qual skill de material Uma personagem usa Eu sou novo no jogo Tá tranquilo Você vem aqui, ó Por exemplo Você quer melhorar a sua protagonista Você vem aqui Aqui são as skills do jogo Olha lá Dá-se clica em cima Dá pra esse material que você precisa aqui, ó Tá vendo aqui, ó Dá-se clica em cima E clica aqui, ó Forge, charge, flaming Tá vendo ali, ó Daí mostra Você farm o material de skill, entendeu? Tá vendo? Daí gasta estamina aqui, tá vendo aqui, ó Gasta 40 de estamina Entendeu? É assim que você descobre Qual o que você Qual o tipo de material Que você precisa de usar Olha lá Essa aqui, ó Essa personagem que muita Muitas pessoas usam ela Porque ela é ótima Você vem aqui, ó Você consegue saber também Qual material ela usa Ela viram Ela usa esse lento relics Deixa você clica aqui, ó Em forge, challenge ali, ó Daí mostra onde você forma também, ó Olha lá, viram Entendeu? Então é facinho Já começa a farmar já Porque o pai skill dos personagens É muito importante Aumenta muito a força dele, tá? É uma das coisas importantes Pra você farmar Conforme você vai progredindo no jogo Entendeu? Então De início Você pode gastar Nisso daqui Mas conforme você for O pano de level Começa a farmar Material de skill E começa a farmar Esse daqui, ó Que daí é pra você pegar Os pokémons do jogo, né? Pra quem não sabe Tem que você pegar Pra comer um jogo E também você pega Esse material aqui Do premium turner Pra liberar substatos Dos pokémons E também esse itenzinho aqui Pra você melhorar Os seus ecos, né? Que é o sol Os pokémons do jogo Eu chamo de pokémons Mas é eco, tá? É o nome dos pokémons Do jogo aqui, tá? Mas começa a farmar Esse aqui que é importante, né? Entendendo? Da engasso e estamina Nessas coisas, tá? Falando em coisa que reseta Passe os negócios semanais também Tem esses três boss semanais No momento no jogo Daqui alguns dias Eu acho que vem mais um sipar, né? Mas tá vendo aqui, ó Passe esses boss semanal também Que eles tem Eles dropam materiais De boss também Pra você usar Mas como que eu sei Qual o material de boss Eu vou precisar Você vem aqui No seu personagem lá Eu vou pegar um caucharo Da vida aqui Olha lá O caucharo Ele precisa do Esse daqui, ó Esse monumento bel Esse monumento bel É do boss semanal Que é a tartaruga Tá vendo ali, ó Olha lá É a tartaruga Lá, o gás 60 Ele também Me dá pra passar Três, três vezes por semana Entenderam? Então assim que você vê Como que é Olha lá A protagonista Olha lá Deixa eu ver aqui Qual que é O dela é a pena Que é da Dreamless Que é o último boss Que tem no momento do jogo Olha lá Olha lá O filho Estáto Entendendo? Então semanal Aqui Cadê Semana Aqui Então ó Semana Você já sabe Com o que Saber qual material Você vai usar Mas eu recomendo Você falar Material um de cada um Pelo menos de momento Apesar que depende De qual puxagem Você vai usar Então é melhor Se formar De qual puxagem Você vai usar Mesmo Vê lá Qual o seu puxagem De uso Já você pega Entendendo? Então esse semanal Outra coisa também É a torre da diversidade Que é o abismo Do jogo também Tá? É bom você fazer Porque reseta Sacanama Tá vendo aqui Os sete dias Para resetar Então isso aqui Reseta Então você pode fazer Só que esse modo De jogo aqui É o modo de jogo Um pouco mais dificinho Né? Digamos assim Você vai precisar De puxagem bem cuidada Vai precisar jogar bem E etc Né? Para passar Essa coisa aí Então isso daí Você não precisa ter Presta assim Né? Só se for Trar hard Né? Daí você vai Correndo Mas aqui Vai ser Vai ser para reset Também Tá? A torre da diversidade Né? Então tem o stable zone Aqui Eu acho que é o hazard zone Que reseta Né? Ah lá Tá vendo aqui Reseta Então o hazard zone Reseta Só que você precisa Passar os coisinhas Aqui primeiro O stable zone E depois esse daqui Precisa passar esse daqui Daí depois libera O hazard zone Que reseta Você tem que passar isso aqui Eu acho que você precisa De três times Para passar isso aqui Precisa de um time Para a resonance tower Outro time Para a icon tower E depois Um terceiro time Para a torre Torre of hazard Tá? Daí você pega os prêmios Aí ó Que reseta Né? Entenderam? Outra coisa que reseta Isso aí Daí pra fechar Ah a última coisa Que reseta aqui Ah eu não lembro Do que fica Então eu vejo Por aqui Que é mais fácil Que é esse aqui ó Death of Illusion Realm Tá vendo aqui ó 24 dias Reseta também Né? Esse daqui Eu já fiz um vídeo Mostrando pra você Como que passar isso daqui De uma forma Extremamente fácil Com qualquer personagem Né? Então eu vou Eu vou deixar o link Do vídeo aí Para vocês verem Tá? Na descrição Desse vídeo aqui Vai estar o vídeo De eu mostrando Como que passa Esse modo aqui Facinho Pra você limpar Essa loja aqui Bem fácil Tá? Você consegue passar Isso aqui bem facinho Né? Mas isso aqui Também reseta Eu recomendo você Deixar isso aqui Pra comprar por último Tá? Porque isso aqui É só uma skin Se eu me lembro bem Tá? Não é um Olha lá Apearância Aparência Isso aqui é uma skin Não é o bicho em si Tá? Se eu não me engano Então pega outras coisas aí Né? Depois você pega Aqui dali por último Entendeu? Então pega isso aí também Que reseta Tá? Vamos para o segundo Tópico agora Agora galera Que é o Gacha Tá? Tem algumas pessoas Que tem dúvida no Gacha Então vou explicar Pra vocês rapidamente Tá? Esse aqui Tem basicamente Tem o uso Vai ter um outro banner Aqui pra vocês também Que é o banner de iniciante Tá? Você primeiro atira No banner de iniciante Mas lembre-se Só use tiro Esse tiro aqui Do banner de iniciante Tá? Esse Lustrous Tide Aqui tá? Que é o tiro verde Só use o tiro verde No banner de iniciante Tá? Não use o seu dinheiro No banner de iniciante Né? Que é o Astrite Tá? Só use os tiros verdes Que é você usar No banner de iniciante Mesmo, tá? O banner de evento Você usa um dourado Tá? Entendendo? Então tá tranquilo Então use os tiros verdes No banner de iniciante Pra você pegar Suas pessoas Cinco estrelas Né? De começo do jogo Né? Eu acho que dá pra pegar Uns dois, três De começo do jogo Pega esses personagens E de boas Daí você já vai poder Guardar para os banners De evento Né? Os banners de evento É esse daqui Tá? Cara, é bem parecido Com o Genshin Mas eu vou explicar Pra vocês Como que funciona Conforme você dá 50% Tá? 50% de sair O Gian Ou 50% de sair Averina O Encore E os outros personagens De cinco estrelas Aqui Do banner Aqui normal Tá? Que são essa galerinha Aí, ó Tá? Então é que nem Genshin Esse aspecto Aí 50% e 50% Aqui O banner De personagem Né? Daí Os tiros Que você dá Aqui Ficam salvos Para os próximos Banners Tá? Você pode ficar Tranquilo Tá vendo Aqui, ó A conta Do garantido É Career Over Né? Então ele Ele vai Para os próximos Banners Então você pode Atirar tranquilo Que, por exemplo Se eu atirar Aqui no banner Do Gian Aqui E eu não pegar Ele Ou Do tipo Eu posso Atirar No banner Da próxima Personagem Que é E-Lim Que tá chegando Né? Que vai Eu vou Vai estar Salvado Né? O que eu atirei No Gian Entendeu? Vocês podem Atirar tranquilo Tá? Aí depois Tem o sistema De arma Tá? É o sistema De arma De evento Tá? Que é 100% De chance De você Pegar a arma Então aqui Ó É garantido Verão Então é 100% De chance De pegar A arma Do Do banner De evento Aqui Então você pode Ficar tranquilo Que não sai Outra coisa Pelo menos Que eu saiba Não sai Outra coisa É garantido De sair A arma Do banner De arma Aí tem O banner Comum Né? Que você pode Dar alguns Tiros aqui Lembrando Sempre só Do verde Não dê Tiro De dinheiro Normal Né? E tem O banner De arma Comum Também Né? Você pode Solucionar Qual arma Você quer Aqui Pra pegar Qual que eu Recomendo? Eu sempre Recomendo Armas Que dão Chance Crítica É sempre Melhores Na minha Opinião Tá? Por isso Que eu escolhi Aqui já A espada Que dá Chance Crítica Aqui ó Porque conforme Eu for Dando um tiro Mais pra frente No vídeo Eu explico Pra vocês Por que Chance Crítica É importante Né? Entendeu? Então é assim Que funciona Tá? Eu recomendo Vocês Não Eu tenho Uma galera Que tem Uma mania Que eu Acho Meio ruim Que é de Ficar comprando Tiro Antecipadamente Sabe? Não fique Comprando Tiro Antecipadamente Deixe guardado Em forma De dinheiro Normal Porque Daí Você Só clica Aqui E já Convertido Automaticamente Fica Mais fácil Porque Eu já vi Gente Gastando O dinheiro De gasto Então Não Não Compra Antes Deixe o dinheirinho Seu aqui Parado Entendeu? Deixe o dinheirinho Parado Aqui Daí Quando sai um Banner Você só clica Aqui Que o jogo Já vai Converter Seu dinheiro Automaticamente No tiro Do banner Em específico É mais fácil Se não Você dá Galera Tem gente Que daí Se confunde Da cor Do tiro Certo E compra Errado Então Eu acho Puta vacilo Deixa o dinheirinho Ali Daí é só Você clicar No banner Que já converte Automaticamente É mais fácil Daí não comete erro Entenderam? Então é assim Que os banners Funcionam no jogo Eu acho Só não expliquei Dos personagens De quatro estrelas Mas eu acho Que não tem muito O que explicar Cada dez tiros É garantido Pelo menos Um personagem De quatro estrelas Ou uma arma Quatro estrelas Que é a roxinha Pelo menos um Pode sair dois Três Pode sair dois Personagens De uma arma Pode ser várias coisas Pra mim já saiu Uma arma De dois personagens Depende muito Então tem chance Maior de dropar Esses personagens Aqui Eu acho que Deve ser igual O Genshin Deve ter Uma chance De dropar Outros também Tirando esse daqui Também Mas geralmente Só dropou pra mim O do qual Que tá no banner Mesmo Olha lá É esse mesmo Tem como sair Os outros também Mas a chance É maior De sair desses aqui Então geralmente Vai ser esses daqui Do banner De quatro estrelas É basicamente isso Não tem muito Pra onde ir Agora eu vou explicar Pra vocês Sobre os equipamentos Do jogo Que são os Echos Os Pokémon No jogo Esses são os equipamentos Do jogo Os Pokémon Olha lá São os equipamentos Do game Lembra como eu falei Pra vocês Que a arma De chance crítica É mais importante Por que é mais importante Porque os Pokémon De quatro pontos Que são os Pokémon De maior raridade Maior forteza Mais poderosos Só eles dropam Com efeito de chance crítica E dano crítico Entenderam Então se você tiver Uma arma de chance crítica Facilita mais Pra você colocar Um Echo Aqui Um Pokémon Com dano crítico Ao invés De um Pokémon De chance crítica Entenderam Facilita mais Pra sua vida Daí Por isso que Armas de chance crítica São ótimas Ah Jim Mas não dá Pra colocar Outro Pokémon De quatro pontos Aqui Nos outros Até dá Mas não vale a pena A build básica Que todo mundo Recomenda A galera que testou Faz aquelas Formulas Etc É dessa forma Aqui 4, 3, 3, 1 Tá A Jim O que é esse 4, 3, 3, 1 É esse custo De pontos Aqui Vou mostrar Pra vocês Vou pegar Um cara Alguém Que não está Equipado Nada Todo personagem Do jogo Dá pra se equipar Até 12 pontos Aqui Então por exemplo Se eu colocar Aqui alguma coisa De quatro pontos Aqui Não Pera aí Aqui Aqui Fica 4 de 12 Então se você For equipar Outro 4 de 12 Não dá Pra você Colocar Outros Pokémons Aqui Direito Não dá Pra você Colocar Vários Pokémons De três Pontos Olha lá Se eu for equipar Um aqui Já fica Já fica 11 Só dá Pra equipar Um de um Ponto Só Olha lá Viu Deve ficar 12 já O certo É você Equipar Todos os Pokémons Aqui Tá É bom Se equipar Todos Aqui Pra ficar Nice É Tá Entendendo Então Geralmente Não É É É Bom Se Fazer Assim 4 3 3 1 Entendeu Daí No 4 Você Sempre Põe Ou Chance Crítica Ou Dano Crítico Para DPS Claro Depende do Personagem Mas Para DPS Você Põe Chance Crítica Ou Dano Crítico Né 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 Depois Nos 3 Você Coloca O Dano Correspondente Ao Elemento Do Personagem Né Essa Personagem Aqui A Protagonista No Segundo Elemento Dela Tá vendo Aqui Ó No Segundo Elemento Dela Ela É Havok Então Você Tem Que Colocar Esses Bichos Aqui Os Pokémons Com Dano De Havok Tá Porque Falam Que Aumenta Muito Mais Seu Dano Se Colocar Elemento Do Personagem Fora Que É Muito Mais Difícil De Você Pegar Um Pokémon Do Elemento Específico Que Você Quer Do Set Específico Que Você Quer Que Tem Isso Daí Também Tá Tem O Set Específico Aqui No Jogo Tá Vendo Aqui Ó Essa Aqui Tá No Set Correto Tá Vendo Aqui Ó O Sun Eclipse Aqui Ó Eu Precite Colocar Cinco Pokémons Aqui Que Tem O Mesmo Tipo Do De Efeito Do Set Aqui Ó Só Que Esse Aqui Não Tem Tá Vendo Aqui Ó Esse Da Fusion Esse Da Energy Regen Então Esse É Bem Difícil De Formar Tá É Complicado Você Clica Aqui E Você Vê Qual Do Set Que Você Quer Por Aqui Como Essa passagem é Ravok Eu Posso Clicar Aqui Daí Só Aparece Pokémons Do Tipo Ravok Aqui Ó Entendeu Então Os De Quatro Pontos De Ravok Aqui Só Aparece O Do Set Ravok Vindo Ali Ó Só Ravok Daí Fica Mais Fácil De Se Cuidar Só Aparece Os Pokémons De 3 Estrelas De Ravok Aqui Também Eu Não Tenho Pokémon Do Set De Ravok Que Dê Dando Ravok Esse Da Spectre Da Glace Aero Então É Muito Difícil Você Tirar O Elemento Específico Do Set Que Você Quer É Mais Chatinho De Achar Entendeu Então Daí É Sempre Assim Você Coloca Ou Chance Critical Dano Crítico Aqui Para DPS Daí Depois Aqui O Dano Elemental Do Personagem Específico E Depois Aqui Se Aver Com Que Ele Escala Né Essa Personagem Aqui Eu Já Vi Muita Gente Comentendo Isso Erro Já Essa Personagem Aqui A galera Põe Cura Nela Eles Pensam Cura Não HP Né Eles Pensam Ah Ela Cura Então Deve Ser HP Que Põe Nela E Não É HP Tá Você Tem Que Ver Aqui No Que Escala Também Aquela Escala Com Ataque Ela Cura Baseado No Ataque Dela Entendendo Então Essa Personagem Aqui Você Precisa Colocar Ataque Entendendo Não É HP Né Então Como Essa Personagem Aqui No Coisinha De Quatro Pônus Aqui A Gente Não Põe Chance Crítica Dando Um Crítico Né Porque A Que Ela Cure Então A 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 Entenderam? Já isso aqui é ataque Então você tem que prestar atenção nisso daí pra você não cuidar errado, né? Entenderam? Falando em Pokémon, você precisa pegar os Pokémons que são dourados no jogo Que são os melhores Pra você pegar os Pokémon dourados no jogo Você precisa passar o seu databank de level Tá vendo aqui, ó, meu databank tá nível 18 E do nível 15, ó Do nível 15 pra cima já começa a dropar Pokémon dourados já Do nível 14 pra baixo Só dropa roxo e azul Ó lá, ó Dropa Pokémon mais paia pra você Então você tem que upar isso aqui rápido, tá? Jim, como que eu upo esse trem aí? Eu já fiz o vídeo explicando, mas eu vou explicar aqui rapidinho pra você Mas é basicamente que você precisa pegar os Pokémon do jogo com raridades maiores, tá? Então você pega aqui, clica no Pokémon aqui Clica track, vem ao que ele dropa Pega ele lá, pega ele No começo você vai pegar ele na versão verde ou azul, né? Porque você vai poder pegar Pokémon só do nível, de um rank mais paia Né? Você vai poder, você vai estar nível, sei lá Olha lá, ó, vai dropar só Pokémon azul e verde, né? Daí você pega vários Pokémon, daí você vai upando, upando, vai ganhando a XP Daí conforme você conseguir pegar Pokémon melhores Por exemplo, tá no nível 8 aqui, já dropa Pokémon roxo Daí você coleta de novo esses Pokémon, esses mesmo Pokémon que você pegou Só que numa raridade de roxo, entendeu? Daí você vai ganhar mais experiência aqui Daí você vai upando, 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 upando Né? Daí quando você chegar no nível 15, você pega de novo Esses vários Pokémon que você já tinha pegado em roxo Para transformar eles em dourados, entendeu? É basicamente isso que faz, olha lá Daí você ganha a XP Complete todos os sets aqui também, vê se tá tudo completado aqui Né? Se não tiver algum set, algum Pokémon faltando Algum Pokémon faltando, você clica em cima, clica em detect E procura ele lá, né? Pra você coletar ele, né? Outra coisa que dá a XP também De Pokémon É as quests aqui, essas daqui, ó Tá vendo aqui, ó? Olha lá Databank experiência Então se você fazer essas coisinhas aqui, ó Dá a experiência do Databank, olha lá, tá vendo? Então faça isso aqui também, esse negocinho aqui, ó Que é upar a arma, upar os personagens, upar os ecos, passar as coisinhas, blá 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 Sintetizar, essas fitas aí Deixando os Pokémon um pouco de lado Temos as armas do jogo também, né? Que tem de diversas cores, né? Tem azul, roxinho e tal E é sempre bom você usar umas armas melhores, né? Roxinho ou dourado, né? Então, é sempre bom você pegar armas roxas no game, né? As armas roxas dá pra você criar Algumas você vai pegar de graça, né? Por exemplo, é... Eles dão uma caixa pra nós Você vai aqui no inventário Eles dão uma caixa pra nós que tem arma roxa Que vai ficar aqui, se eu não me engano vai ficar aqui Você pode abrir e pegar uma arma também roxinha Né? Sempre fica atento no que tipo a sua... O que tipo de status a sua arma dá, né? Pelo menos essa aqui, essa aqui da ataque Essa daqui, ó Dá regeneração de energia Né? Então fica esperto no que tipo de substato ele dá aqui, né? Tem que ver com o que o seu puxar de escala, né? Certinho Então pega armas roxas no jogo também Tem armas roxas aqui no jogo também de graça aqui, ó Pra você fazer Não, peraí Aqui, ó Dá pra você fazer armas roxas aqui também no Apple Crafting aqui Vou mostrar pra vocês, vamos teleportar lá pra cidade? Aqui na cidade tem o Apple Crafting ali Que dá pra você Fazer armas roxas no jogo Armas roxas também dropa nos banners do jogo também, né? Conforme você dá tiro pra pegar pra cidade lá Sai armas roxas também Pra você Mas você pode fazer aqui também armas roxas Tá vendo aqui, ó Tem armas roxas pra você fazer aqui, ó Vê? Você só vai precisar desse... Dessas pedras aqui que você acha pelo mundinho do jogo E também esse cubo aqui Que dropa de boss do jogo Tá vendo aqui, ó Sempre que clica em cima Que você sabe qual boss que dropa, né? Você clica em detect sempre Que mostra onde fica todo o materialzinho do jogo, né? Então você pode fazer ali E também dropa nos banners aqui, né? Conforme você for dando um tiro aqui pra pegar personagem etc Pode ser personagem e armas também, né? Aí pode sair armas também pra você roxinha também Falando em armas roxas Podemos ir pro último tópico do vídeo também Que é limpar as áreas do jogo, tá? Porque tipo assim Você pode pegar uma arma roxa aqui no Tiger Malmine aqui também, tá? Vai liberar o mocinho aqui Que te dá uma caixa roxa também Com arma roxa também, tá? Pra você liberar o mocinho aqui Você precisa fazer as quests que limpa áreas, tá? Vai ter aqui no jogo aqui Essas quests chamadas de Exploration Quests, tá? As quests de Exploration Quests Essas quests verdinhas Eu chamo de quest verdinho, tá? Mas são as quests de Exploration Essas quests de Exploration Elas liberam certas partes do mapa Ou certas coisas do mapa, tá? Então vai ter partes aqui do mapa Aqui Por exemplo Aqui no 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 Do cara aqui da moto Da moto aqui Eu quase falei Do cara da moto aqui Esse lugar aqui vai ficar dando Dano de você Quando você estiver lá Vai ficar dando dano de fogo Não sei Você precisa fazer uma quest Que libera a área aqui Pra não dar dano de fogo, tá? E é esse tipo de quest aqui Essa Exploration aqui Essas quests de Exploration São ótimas Pra você limpar Parte do mapa Que tiver infectado Ou com alguma coisa Ou com congelamento Ou com várias coisas, entendeu? E uma dessas quests verdes Libera aqui também O mocinho da Da quest roxa aqui Que é essa daqui Que eu tô fazendo Inclusive nesse exato momento Tá vendo? Então libera ali Pra fazer as coisinhas Mas já não Mas basicamente Isso é o vídeo É o seu guiazinho Do jogo aqui O básico do básico, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se caso gostaram Se inscrevam aqui no meu canal Deem like Para me ajudar aqui de graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Flor pra vocês Se cuidem E tchau, tchau Obrigadão Tchau, 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 tchau